Sejam bem-vindos ao canal Matemática Sublime, sou o professor Davidson. Vamos resolver hoje uma questão sobre números triangulares, bem interessante, que é no vestibular da Unifesp, em São Paulo. Números triangulares são números que podem ser representados por pontos arranjados na forma de triângulos equiláteres. É conveniente definir um como o primeiro número triangular. Apresentamos a seguir os números triangulares. Então, tem aqui o primeiro número triangular, só tem um ponto, um. O segundo é o três, onde eu tenho aqui um triângulo. A primeira linha tem um ponto, a segunda linha tem dois. O terceiro número triangular é o seis. Então, a gente colocando aqui na forma de triângulo, a primeira linha aqui tem um ponto, na segunda dois, na terceira três. O quarto número é o dez. Segue o mesmo processo do anterior. As anteriores, né? Se Tn representa o eniesimo número triangular, então, T1 é igual a 1, T2 é igual a 3, T3 é igual a 6, T4 é igual a 10, e assim por diante. Dado que Tn satisfaz a relação Tn é igual a Tn é igual a Tn menos 1 mais N, para N igual a 2, 3, 4 e assim por diante. Pode-se deduzir que T100 é igual a... Veja que essa equação que é dada aqui é uma equação de recorrência, onde eu tenho que um termo qualquer é dado pelo termo anterior mais N. ou seja, quando eu estou olhando aqui, por exemplo, esse termo aqui, no caso, é o T4, observe aqui, o T4 já foi dado aqui que é 10, né? Por essa fórmula que foi dada, T4 é igual ao T anterior, Tn menos 1, então, no caso aqui, 4 menos 1 dá 3, mais o meu N, que no caso aqui é 4, né? Então, com essa fórmula aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui um termo qualquer, no caso aqui o T4, é o termo anterior acrescido de 4 pontos, como foi colocado aqui. Ou seja, se eu quero determinar a quantidade de termos aqui, a quantidade de pontos do T100, o que é que eu vou ter? T100 é igual o T99 mais 100. Ou então, a gente pode pensar assim, veja aqui, se eu quero saber aqui quantos pontos tem aqui, o T4, o que é que eu fiz aqui? Eu somei a primeira linha, com a segunda, a terceira e a quarta, e se você observar, eu tenho aqui, um ponto, dois, três, quatro, eu tenho soma de termos de uma PA, de uma progressão aritmética. Então, quando eu olho o T100 aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, na primeira linha, tem o quê? Tem um, um ponto, na segunda, dois, na terceira, três, e eu vou somando até a última, que é dada por quantos pontos? Olha, os 100 pontos. Então, eu vou somar aqui, um, mais dois, mais três, até o 100. Isso é uma progressão aritmética. É a soma dos termos de uma progressão aritmética. Essa soma, se você lembrar lá da fórmula da soma da PA, é o quê? É o primeiro termo, mais o último termo, vezes a quantidade de elementos, dividido por dois. Então, eu tenho aqui, pessoal, que o primeiro termo vale um, o último vale 100. eu tenho 100 termos, então, vezes 100, dividido por dois. Isso aqui, se você quiser, pode cancelar aqui, 100 por 2 dá 50, vai ficar 100 mais 1 dá 101, vezes 50. Isso aqui é igual a 5.050. Então, a alternativa correta aí, letra A. Se você gostou da resolução na questão, dá aquela curtida, comenta, compartilha, vai ajudar muito o canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau.